ai ai o que eu tenho que fazer e agora? não tem nada para fazer vou caminhar um pouco deixa eu ver se tem uma fita aqui as únicas que eu to vendo tá no fundo eu não quero nada de... pera ai gente ai pera ai ai meu Deus não tem mais aqui isso que ta no chão não se bem que parece que ta boa mas tem muito mato ai 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 que criador de mato vou ficar bem esquecendo que eu sou canil que tipo de planta é essa? ué tem uma arara aqui? ué eu to ouvindo um barulho de arara ué eu to achando que tem uma por aqui ué eu acabei de passar planta de pimenta hum ai sim ai não da para ver é isso mesmo que eu vou ter que comer agora então primeiramente como fica só uma galinha? um 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 não um 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 É parente dele ainda? E ele tenta fazer isso? Ai, que reptão, né? Ué? O que aquela galinha tava falando? Eu não entendo galinhas. Comentem aí, viu, gente? Deixa eu dar uma mãozinha aqui pra você, né? Deixa eu dar uma mãozinha aqui pra você, né? Deixa eu dar uma mãozinha aqui pra você, né? Só tô te dando uma mãozinha aqui. Pronto, vamos lá. Eu estou observando. Olha, eu achei folhas. Um formigueiro. Será que eu colo as formigas? Não. Eu acho que não colo as formigas. Eu não acho nada. Mas o que? Que é isso? A única coisa a se fazer é pegar isso do chão e comer. Mas não. Entra aqui dentro. Tive uma ideia. Ai, não tem como. Ai, não tem como. Ai, se eu tivesse trouxido o martelo, talvez eu conseguiria. Peraí, o que eu estou esperando? Eu estou morrendo de fome. Então, miau. Que delícia.